Bem-vindos ao Berge Barbaro, a gente vai falar de Marx, uma introdução do George Grespin. Bom, num livro como esse, acho que dá pra começar assim. George Grespin nasceu em Porto Alegre em 1959, graduado em Economia em 80 e em História em 82 pela USP. Fez doutorado em Filosofia na Universidade Estadual de Campinas em 94 e pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim em 96. É professor titular do Departamento de História da USP e autor de O Negativo do Capital pela Russitec em 98, Expressão Popular em 2012, Iluminismo e Revolução Francesa pela Contexto em 2003 e Marx e a Crítica do Modo de Representação Capitalista pela Boitempo em 2019. Além deste, Marx é uma introdução também pela Boitempo, um pouquinho posteriormente, acho que 2020, 2021. Bom, a Boitempo lançou esses dois livros. Eu vou deixar o outro que eu já vi que eles lançaram aqui na tela pra vocês conhecerem também. E são livros que introduzem o pensamento de Marx. Então, o pensamento marxista. Eu já havia tentado ler antes dele um outro livro que, na verdade, é uma introdução ao estudo do método de Marx, que foi lançado pela Expressão Popular, que é do Zé Paulo Neto. E apesar de eu ter feito um fichamento e estudado de uma forma séria, eu absorvi muito pouco daquele livro. Eu acho que ele era muito mais técnico e muito menos acessível na sua linguagem do que este livro aqui. E esse livro aqui foi um livro que eu li com as apoiadoras do Catarse, né? Então, caso você queira apoiar financeiramente o B de Barbari e também estudar com a gente os temas diversos, né? Esse trimestre a gente escolheu Marx e Engels pra estudar. Você pode entrar em catarse.me barra B de Barbari. A gente começou, então, por esse livro, por se tratar de uma introdução. A princípio, eu acho necessário dizer que esse livro é apenas introdutório do que eu imaginei que ele seria. E eu nem sei de onde eu tirei esse grau de introdutoriedade, digamos assim. Nem sei se sua palavra existe, mas enfim. Mas eu tinha uma expectativa com relação a ele, como a gente costuma ter. A gente tem aqui no sumário, então, são seis capítulos que seriam E eu achei que ele fosse pontuar esses itens quase que de uma forma mais dicionalizada no sentido de ir direto ao ponto em cada um deles. Mas não foi isso que eu encontrei aqui. E eu não acho que seja um demérito. Eu acho que eu não havia pensado na forma como o Grespin estuda Marx, né? Porque eu, quando fui ver depois vídeos na TV Boitempo, recomendo sempre que quando vocês estiverem lendo livros da Boitempo ou mesmo livros de redes sociais, assim, que vocês busquem conteúdos lá. Porque tem bastante gente interessante falando a respeito em vídeos curtos, em vídeos pequenos, em entrevistas, em palestras. Então, sempre contribui de alguma forma. E o Grespin, ele estuda como a história do Marx e os estudos dele se organizam. Então, o que eu achei bastante interessante é que esse livro, ele quase que nos conta uma historinha do Marx. Então, ele diz, ó, o Marx estava estudando tal teoria quando ele se deparou com esse problema e para solucionar o problema, ele teorizou a respeito disso ou daquilo. E eu acho que isso, de alguma forma, nos conecta um pouco mais com o Marx como uma personagem histórica e também nos coloca um pouquinho mais, de uma forma talvez mais orgânica, como se dá toda a obra dele. Eu fiz muitas anotações aqui. Como vocês podem ver, eu fui fazendo as minhas organizações do que aqueles conceitos, como aqueles conceitos funcionavam. E ainda assim, alguns capítulos no final, eu não fiz marcações nenhuma, anotações nenhuma, porque eu chego lá. Conto para vocês daqui a pouco. Mas, por exemplo, o primeiro capítulo, o conceito da alienação, para explicar alienação, o Grespin passa por materialismo histórico, propriedade privada e acumulação primitiva ou original do capital. Quando ele explica mercadoria, ele explica valor de uso, valor de troca, dinheiro, ele explica mais valor, trabalho pago, trabalho não pago. Então, toda vez que ele passa por uma coisa só, ele acaba tratando de várias. Algumas mais extensas, algumas mais curtas, mas em todas elas ele perpassa diversos conceitos dentro de um conceito guarda-chuva. E é isso que acaba fazendo com que o livro seja um pouco mais complexo. Eu acho que em muitos momentos, falta, e isso é uma crítica, falta uma percepção de um olhar de quem não conhece o assunto para poder escrever de uma forma mais acessível. Então, por exemplo, quando ele vai explicar a diferença entre valor de uso e valor de troca, ele chama, ele não usa os dois nomes na sua completude. Ele chama de valor e valor de uso. E aí, ele explica os dois no mesmo parágrafo, dizendo, enquanto o primeiro e o outro, e aí você tem uma hora que você se perde, porque você está tentando aprender a diferença enquanto ele está misturando os dois. Então, talvez fosse melhor que esse texto, por exemplo, esse parágrafo, tivesse sido dividido em dois, porque aí a gente teria certeza do que ele está dizendo que é do valor e o que ele está dizendo que é do valor de uso. Fora que, conversando com amigos meus que estão mais avançados já no debate e na compreensão do texto, existem alguns termos que ele usa que causam algumas confusões. Por exemplo, essa omissão do valor de troca, que não é necessária à primeira vista, e outras palavras, outros termos e conceitos, que ele também altera e que causam, pelo menos, a sensação em mim, que sou uma pessoa que já tinha visto pinceladas de Marx, se não naquele livro que eu falei do Paulo Neto no começo do vídeo, mas em outras obras, como Caliban e a Bruxa, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar para vocês aqui nos cards, e aí você fica na dúvida se esse é um outro conceito ou se é o mesmo conceito com outro nome. E ele evita usar o nome mais popular, eu não sei se porque existe uma diferença teórica, se porque existe um purismo, né, da tradução ou de algo do tipo, ou por costume. Então, existem essas três possibilidades. Mas eu acho que quando você se propõe a escrever um livro introdutório, não só existe a questão teórica que precisa ser observada, mas também se o livro corresponde à proposta que ele está entregando. E nesses dois casos, eu acho que é uma falha, apesar de eu achar ainda que do que eu tive contato até hoje, e o do Paulo Neto eu citei porque foi o que eu terminei, mas eu tentei ler outros que eram introdutórios e não achei tão introdutórios assim, esse aqui é o mais acessível, esse aqui é o mais compreensível, esse aqui é o que eu mais indico. Então, ainda assim, temos essa questão. Uma coisa que eu percebo também é que esse livro poderia ter sido dividido em duas partes, né, não é necessário, mas poderia, porque a gente tem um primeiro momento que é dos capítulos 1 a 3, então, alienação, mercado e capital, fetichismo para além da mercadoria, em que ele, de fato, vai debater esses três conceitos centrais, e nos três últimos capítulos, ele acaba tratando de vários conceitos do Marx de uma forma já mais elaborada. Eu acho essencial que ele faça isso, porque ele já está ensinando para a gente, de certa forma, a aplicar essa visão do Marx em momentos da vida, né, é para isso que serve a teoria, né, para ser aplicada, para ser utilizada, para conseguir enxergar melhor o mundo em que a gente vive. E aí é que ele vai falar das ideias e representações, crises econômicas, história e revolução. Essa parte final, que eu fiz menos anotações, eu anotei, eu marquei o livro inteiro, não sei se vocês vão conseguir ver aqui as flagzinhas laranjas que eu coloquei, mas eu não consegui transpor para o papel, porque eram ideias e lógicas e pensamentos muito mais soltos e que eu não consegui colocar no meu resumo do livro, né. Eu faço esse resumo para que eu possa retornar sempre que faça sentido, sempre que eu precisar daquela conceitualização. E, nesse sentido, eu acho que esse livro do Grespin, ele tem um grande mérito, para não falarem que eu só falei das coisas ruins, que é, ele consegue ser um livro simples, ele consegue ser um livro enxuto, mesmo que ele não simplifique a obra. Eu vejo que o Grespin, ele evita fazer analogias ou exemplificar demasiadamente. Eu acho que, em alguns pontos, a gente pode entrar na argumentação de que isso poderia trazer esse teatro de datismo para a obra, mas eu acho interessante que ela não seja tão condescendente com o leitor a esse ponto, como a gente vê muitas obras liberais sendo, né, baseadas quase que completamente em analogias e que facilitam a compreensão desses pensamentos, exatamente porque não conseguem dar conta desses conceitos pela teoria. E aqui o Grespin faz isso muito bem. Eu li com as meninas lá no Catars e elas gostaram bastante. Quebraram a cabeça, quebraram. A gente colocou um encontro a mais, geralmente são dois, a gente fez em três, porque a gente achou que era necessário para fazer todo esse debate de uma forma interessante, boa para todo mundo. E todo mundo sentiu que foi um livro que abriu os nossos olhos, não só no sentido de compreender melhor o debate teórico, mas conseguiu nos fazer enxergar o mundo quase que imediatamente, de outra forma, pelo que a gente estava aprendendo ali. Eu acho que surpreende também para a gente perceber que Marx, não é que ele antecipe algo que aconteça na economia, mas ele fala de coisas que só estariam no seu ápice, na sua concretude, nos dias atuais. E aí você fala, gente, esse cara, esse cara, como que ele conseguiu projetar tudo isso no futuro? O Marx nasceu em 1818 e ele morre em 1883. E ele está falando de coisas que estão relacionadas hoje em dia aos juros dos bancos, que eram, com certeza, muito diferentes da época. Toda a tecnologia mudou muito desde 1883, quando ele falece. Então, é muito interessante de enxergar tudo isso. Eu acho que dá para ter uma noção já da importância do Marx e como ele entra nessa economia política para fazer quase que uma revisão dos que vieram antes dele. Ele vai fazer a teoria dele em cima das lacunas que ele enxerga no Davi Ricardo e do Adam Smith. E eu achei interessante porque eu vi uma live recentemente lá na outra rede social, que é Rocha, e era do Ian Neves, do História Pública, e do Gustavo Nassar, do História Cabeluda. E eles indicaram amplamente esse livro, eles foram alunos do Grespan na USP, colocaram como uma das melhores aulas que eles já tiveram. Mas eu achei curioso dois comentários que eles fizeram a respeito do livro. Um que ele era um livro curtinho e rápido de ler, e eu pensando, não, não é rápido de ler para quem não sabe a teoria, para quem de fato está sendo introdutório. Então, acho que é legal pontuar isso, porque eu demorei três semanas para ler, li com muita calma e paciência, fazendo anotações, mas foi uma leitura relativamente demorada. E também achei interessante deles falarem que a obra do Marx, no fim das contas, é um grande fichamento da obra desses economistas anteriores a ele. E é interessante pensar dessa forma, porque alguns pensadores, eles vêm para desviar ou sintetizar o pensamento da sua época. Então, o Kant é um grande sintetizador dos pensamentos anteriores a ele. Ele é muito importante na filosofia. O Marx vai reunir esses pensamentos para discordar deles. Então, ele cria, ele abre uma nova possibilidade, um novo caminho e um trajeto. É interessante, inclusive, lá no canal da Boitempo, tem vídeos, por exemplo, do Grespin falando de possíveis refutações a Marx e o que ele acredita. Então, como ele vê, se aquilo é de fato uma refutação, se aquilo, na verdade, só não pôde ser explicado na época. Então, é bem legal de ir se capilarizando pela internet atrás de novos conteúdos. Eu vou tentar listar todos que eu citei aqui e não deixar de fora o especial do Carlos Marx, como diz a dona Rita Von Hutt, seu Carlinhos, lá no Tempero Drag, porque a Rita Von Hutt, inclusive, utiliza esse livro e o outro, que é um autor argentino, pra falar desses conceitos mais básicos em Marx. O vídeo dela sobre fetiche, por exemplo, é sensacional. Eu achava que eu sabia o que era fetiche, mas o que eu sabia era estritamente o fetiche da mercadoria. Esse livro transcende isso. Rita Von Hutt transcende ainda mais o conceito. E apesar de que eu não me sinto completamente confortável pra dizer pra você e chegar aqui e falar olha, fetiche é isso, isso, isso e aquilo, eu me sinto mais preparada do que antes quando eu achava que sabia, né? Então, eu cheguei no famoso só sei que nada sei. Mas o que eu sei, e eu sei isso, assim, com toda certeza do mundo, é que você me ajuda muito se você deixar um like nesse vídeo, porque você vai estar dizendo pra plataforma do YouTube que você gosta do que eu produzo aqui e se você chegou até aqui no vídeo e você gosta, né? Senão você teria ido embora. Queria mandar um beijo pra quem ficou até o final. É sempre muito bom ter a companhia de vocês, os comentários em que eu vejo que vocês viram todo o vídeo, né? E se interessaram por ele até o final. Agradeço em dobro aos apoiadores do Catarse, como eu disse, que ajudam a financiar a produção aqui do Bede Barbari em diversas formas. Considere apoiar também, esse link vai estar aqui embaixo. E se você chegou agora, clique na bolinha com o meu rosto e se inscreva por aqui. Vai sair mais conteúdo de Marx, vai, por mais dois meses, pelo menos, e também vai sair mais conteúdo de literatura, que afinal de contas é o que a gente mais fala por aqui, né? São livros de modo geral, mas a maior parte é ficção. Não temos como negar, é só olhar os números. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. E aí E aí